Tango Vitor Acione identificação, voe na Pro do Wolf Oscar 021 para o R-NAV da pista 1-4 Identificou, autoriza manter a Pro de Goiânia, já que é lá mais próximo Tente, autoriza a Pro de Goiânia e reporte o estado de descida Está ligado e descida, cerra 0-1 para descida A gente vai reportar no estado de descida, já está autorizado Cerra 0-1, cente, é descida a critério, reporte cruzando 7 mil pés Deu 90 agora Deu 90 agora Acertando Passaram 2,15 ou 1,3 ajustado Vamos lá 2,2,2 está ganhando e 1 está ganhando T tracing 0-0 O que é isso? ... ... ... ... ... ... do hipódromo ideal, é a 3-4-5 A boa hipódromo ideal é o take off Capito Check limit Segura de phase da off Caindo Take off landing On Off Na-Tuju Eticiada descida 080 Caracter material 1250 Check Bom dia, Serra Tango, Vitor, prossiga. Tem condições de ingressar direto numa base pelo setor UISC do Campo, uma base curta? Quem curta no tráfego na medida do possível, ingresse na base pelo setor UISC do Campo, pistão no quarto, e reposte base para final. O altimetrão no 020. Ação Vamos lá. Vamos lá. Vitor, o vento agora está de travessa pela esquerda com oito nós. Está autorizado o pouso na Uno 4. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.